A tentativa de assalto aconteceu aqui na Avenida Vereador Antônio Bortoloto, no centro de Iguatemi. Segundo informações de testemunhas, os indivíduos estacionaram o escorte e, na sequência, invadiram o estabelecimento, como as imagens do Circuito Interno de Segurança mostram agora. Quatro indivíduos, dois com camiseta vermelha e dois com camiseta preta, entraram no estabelecimento. Tentaram arrombar estas portas aí, que são blindadas, mas não tiveram sucesso. Foram várias tentativas de arrombamento e os indivíduos não conseguiram arrombar as portas. Um deles chegou a virar uma das câmeras de segurança para que elas não filmassem o rosto dos elementos. Mas uma das câmeras acabou capturando a imagem de um deles, como você vê agora. A polícia militar esteve na ocorrência, colhendo todas as imagens e informações com as funcionárias para tentar localizar e realizar a prisão dos elementos. Sim, a gente conta com as imagens da lotérica que foi assaltada. Algumas pessoas já foram identificadas, dois dos quatro indivíduos, quem são. Em breve, nós estaremos logrando o êxito aí na prisão dos mesmos. O que chamou a atenção foi que a lotérica era blindada ali. E isso inibiu a ação dos criminosos também, como mostram as imagens do circuito interno. Exatamente. Isso já é uma prevenção por parte do proprietário. São fatores que vêm a somar aí na segurança. Através das imagens do circuito interno de segurança, relatos de testemunhas e dados colhidos com as duas pessoas que estavam no local do assalto, as duas funcionárias, A polícia militar e civil esperam localizar o mais breve possível os quatro assaltantes que invadiram o estabelecimento. Sim, é passado de forma online para todo o sistema de segurança pública, tendo a polícia militar, com a polícia civil, polícia rodoviária, polícia ambiental, onde essas informações rapidamente são repassadas por agentes de segurança para que o quanto antes a gente consiga chegar na solução de mais esse resultado. Obrigado.